...sindos as arquibancadas do Moisés Lucarelli. Apenas alguns ambulantes disputavam os melhores espaços. No estádio, os funcionários cuidavam dos últimos detalhes. Na concentração, o técnico Nelsinho Batista aparentava a bastante tranquilidade. Washington e Macedo acordaram bem cedo, afinal o ataque tem mesmo que estar na frente. Fica na ansiedade de começar logo a partida. Somente nós aqui da Ponte Freta, que estamos jogando em casa, precisamos do resultado. E aos poucos, o torcedor foi vencendo o frio e a preguiça do domingo para encher a cidade de bandeiras e buzinas. A torcida fez concentração bem descontraída. Nos bares, muitas cervejas e palpites. 2 a 0 para marcar. Quatro horas antes do início da partida, 250 soldados recebiam todas as instruções. Nós temos um policiamento na área interna do estádio, na área imediata ao estádio e nos principais pontos de aglomeração na cidade. Trabalho antecipado também para jornalistas, que bem cedo já passavam as primeiras informações sobre o clássico. Para 90 minutos de emoção, galera. Às 3 horas da tarde, o ônibus trazendo a equipe da Ponte Preta chegou ao estádio. E foi preciso manobrar com cuidado um mar de torcedores. Os atores principais já estavam prontos para o espetágio. Continua tranquilo, vamos ganhar. Sentimentos opostos extremos, branco e preto que simbolizaram a alegria e depois a decepção. Entender o que se passou hoje no jogo com o Botafogo foi quase impossível para sempre apaixonar da torcida da ponte. Um mar branco e preto de alegria e otimismo. Vai ser fácil demais, porque o Botafogo é muito ruim, certo? A gente vai deitar e enrolar, porque a gente é tipo um bombeiro e a gente vai deitar e enrolar. Fazer esse time ganhar, chegar na final e ser campeão! Torcedores no ritmo da vitória, que já pensam na próxima partida. Já estão preparando a excursão para São Paulo semana que vem. Acha que vai ser tão fácil assim? Ah, vai, uns 3, 4 a 0, Balanço. A tradicional macaca não falta, mas já não é a única mascote. Dona Rosa traz as cores do coração e o desejo de ganhar um presente de dia das mães. Se Deus quiser, eu vou ganhar um bom dia das mães. E é por esse presente que os torcedores lotam o campo, mas não intimidam o técnico adversário. A pressão é ali fora, né? Aqui dentro do campo a gente resolve de outra maneira. Os torcedores da Ponte Preta sabem disso. Apreensivos não desgrudam os olhos do gramado, mas logo comemoram o primeiro... E o segundo gol. A pequena torcida do Botafogo ameaça uma reação. Mas os pontepretanos parecem inabaláveis e logo explodem de alegria mais uma vez. Enquanto eles comemoram, dois torcedores do Botafogo são retirados do campo pela polícia. Uma oportunidade para provocar. Nada que incomode os donos da casa. É suficiente, mas eles querem mais. Vai substituir, vai entrar o ré de Pitbull e vai fazer mais um Papuante. E o que parecia fácil fica preocupante, desesperador. A torcida de Ribeirão Preto vai ganhando força e reage. A Ponte Preta perdeu para ela mesma. Era um jogo que estava ganhando de 3 a 1 em casa. Não tem porquê. Um time inocente, um time pequeno, um time jovem que mudou o Botafogo. E a Ponte mostrou mais imaturidade do que o Botafogo. O gol lá de cabeça do cara, o goleiro ficou espiando a bola, tem que ir saindo o gol com a mão. Não adianta. Um bom time começa a pôr um bom goleiro. A gente está acostumado a sofrer, sempre sofremos. Vamos sofrer eternamente. A Ponte Preta é isso aí. E a torcida do Botafogo era minoria, mas a festa foi toda dela no Moisés Lucarelli. Cheios de esperança, os botafoguenses não desistiram em nenhum momento e tiveram a recompensa no final. Nem a chuva desanimou a fiel torcida tricolor. Pequena, mas eufórica. Os cerca de 250 torcedores que se concentraram em frente ao estádio Santa Cruz, já estavam prevendo o destino da macaca. A Pantera vai devorar a macaquinha, o resultado eu já estou dizendo. 2 a 0. Só fazendo um festa, nós vamos engolir a macaca hoje. Os torcedores lotaram 5 ônibus. Caravana que demorou a sair, mas quando saiu... Os ônibus pegaram a estrada até Campinas com a escolta de um carro da polícia rodoviária. Para evitar incidentes, um forte esquema de segurança foi montado na entrada do estádio. Estes torcedores que chegaram mais cedo vieram à Paisana. Bem quietinho, bem de mansinho. Estava aguardando o resto aí para ver se expor, mas até agora nada. E a camisa? A camisa está aqui, ó. Sempre tricolor. Perto da maioria alvinegra, a torcida tricolor ficou minúscula, mas não se intimidou. E quando o Doni pegou o pênalti de Washington... A alegria não durou muito. Os dois gols da Ponte Preta foram uma ducha de água fria no fogo tricolor. Desrolação seguida de protestos com o gol anulado. O juiz está metendo a mão nesse gol do Botafogo, legítimo gol. O sofrimento foi aumentando à medida que o tempo passava. Torcedores abatidos, mas não derrotados. Esperança, última que morre. Deus quiser o Botafogo vai voltar melhor para estar esse jogo aí. Você ainda tem esperança? Até, né? Última que morre, né? Tem mais 45 minutos, quem sabe? A fé tricolor era forte demais. E reacendeu a chama da esperança no início do segundo tempo. Os últimos 45 minutos foram um legítimo calvário. O placar do estádio insistia em desacreditar o Botafogo. A esperança é mesmo a última que morre. Nunca esse ditado valeu tanto para a torcida do Botafogo. Que em nenhum momento deixou de acreditar no sonho que parecia impossível. E quando o Leandro pôs a bola na marca do pênalti, o coração do torcedor disparou. Começava aí o maior carnaval da história do Botafogo. Capaz de deixar qualquer torcedor enlouquecido. Parecia que a Ponte Preta iria ficar com a vaga para a final do Paulistão. Mas os jogadores do Botafogo se inspiraram na torcida. Não desistiram e vão disputar o campeonato contra o Corinthians. O jogo começa quente. Logo aos 9 minutos, pênalti de Chicão em Macedo. Washington cobra nas mãos do goleiro Doni. Mas o artilheiro do Campeonato Paulista se redime. Cruzamento de Marco Aurélio. Macedo toca de cabeça e o centroavante da ponte completa. A macaca continua no ataque. Ele e Velton cruza e Mineiro toca com perigo de cabeça. O Botafogo responde no chute perigoso de Cris. Mas é dia de Washington. No cruzamento de Marco Aurélio, o atacante da macaca se antecipa ao goleiro e faz 2 a 0. É o décimo sexto gol do artilheiro do Campeonato Paulista. No fim do primeiro tempo, Bel toca de cabeça. E Robert, impedido, completa. O gol é anulado. No intervalo, Lourissambre saca um zagueiro e põe um meia atacante. No primeiro lance, César cobra a falta com perfeição e diminui. Mas logo em seguida, a ponte amplia. No escanteio cobrado por ele e Velton, Piá vai bem de cabeça. 3 a 1. A macaca sofre pressão e consegue manter o resultado até os 30 minutos do segundo tempo. Já Dilson cobra a falta pela esquerda. Augusto ganha de Nivelton na cabeçada e faz mais um para o bota. 5 minutos depois, a jogada que define a classificação. Cris, volante improvisado, se livra de 3 adversários e só para na falta de Roberto. Dentro da área, é pênalti. Leandro bate e empata. É o gol da classificação. Fim de jogo. Começa a festa para os jogadores e para a torcida do Botafogo. O Botafogo marca uma página bonita da história do futebol paulista com esse jogo de hoje. Não acredito, estou muito abalado. O que é que o Maceio? Muito abalado, muito abalado. Mas, para a cabeça, o futebol é isso aí fazer o quê? A gente lutou até o fim. Os humildes chegam. Quem tem o pé no chão, quem trabalha, quem se dedica, quem não fala nada a respeito dos companheiros. Deus coloca onde merece. Mesmo depois do jogo, os torcedores da Ponte Preta continuam no estádio. Parecem não acreditar no que viram. Pela primeira vez, o Botafogo chega a uma final de campeonato paulista. Se a gente chegou a classificar, porque a gente tem condição de ganhar. Nós temos as mesmas condições que o Corinthians. A torcida da Ponte Preta não merece. Merece, merece um título. Merece um título. O que eu vou fazer? Infelizmente, não pude dar esse presente para eles. E a delegação do Botafogo chegou agora há pouco de Campinas. E a repórter Sibeli Barbosa acompanhou tudo. Vamos ver como foi. A equipe do Botafogo chegou de Campinas e encontrou uma recepção de centenas de torcedores que acompanharam a classificação do Botafogo para a final do Paulistão. Vamos conversar agora com o técnico Loura e Sandro. Como é que foi o jogo? Bom, o jogo, eu acho que nós tivemos duas etapas distinto. Nós saímos com a ideia de procurar manter a ponte no seu campo. E infelizmente nós não conseguimos no primeiro tempo. Com a substituição no segundo tempo, eu acho que a equipe cresceu bastante. E o suficiente para realizar o que realizamos. É a IPTV no campeonato paulista. Bom, Zenon, o Botafogo tem chances de ser campeão? Lógico que tem, Alexandre. O outro perde. Bom, e vale lembrar que o mando dos jogos das finais é da Federação Paulista de Futebol. Amanhã a entidade deve confirmar os locais dos jogos nos próximos dois domingos. O presidente do Botafogo, Ricardo Ribeiro, vai tentar trazer uma das partidas para Ribeirão Preto. Doutor, valeu. Até domingo que vem. Oswaldo Luiz. Pois é, Alexandre. E vale a gente reforçar aqui que o Botafogo tem pleno direito de reivindicar uma das partidas para o Estado de Santa Cruz, que já sediou uma final do Campeonato Paulista. Em 95, aí no Santa Cruz, jogaram Corinthians e Palmeiras. Aquele famoso gol do Elivelton, que hoje está no time da Ponte Preta. Então, nada mais justo. O Estado de Santa Cruz, ele atende a todos os requisitos, aos pedidos, às reivindicações da Federação Paulista de Futebol. E a gente até apela para o bom senso da Federação, né, Zenon? Para que pelo menos um jogo seja em Ribeirão, até para presentear a grande galera tricolor, a grande nação botafoguense, e ter um jogo do seu time lá dentro do seu estádio. Claro, lógico que sim. O próprio Santa Cruz já foi palco da seleção brasileira. Exatamente. Então, eu acho nada mais justo, realmente nada mais justo do que presentear essa torcida que acreditou até hoje na equipe do Botafogo. E outro detalhe, esse ano a Federação fez com que os clubes da capital fossem ao interior, nada mais coerente, Zenon, do que uma das finais com o time do interior, seja jogado no campo desse time, dessa equipe. Lógico, lógico. Se isso é muito viável e muito coerente, por sinal, né, se isso vier a acontecer, não se sabe, pois o mando é da Federação. Mas eu acho que o Botafogo merece, sim, fazer essa festa e, pelo menos, né, meu caro Oswaldo, tirar aquele pesadelo que ele teve quando enfrentou o Corinthians na fase de classificação. Pois é, grande jogo, grandes emoções, parabéns a toda a galera do Botafogo. Claro, fica aí a Ponte Preta numa situação triste, de decepção, mas agora é pensar justamente na sequência. A ponte agora está com o pensamento voltado só para a Copa do Brasil. Ela enfrenta... E aí Obrigado.